Música Olá, como vai? Bom dia! Cerca de 15% de estudantes de escolas públicas em Pato de Minas podem ser reprovados porque não entregaram os cadernos de atividades. Hoje no 30 Minutos a gente fala também. Regiões mineiras regridem para ondas mais restritivas do Minas Consciente, mas Noroeste permanece na verde. Reencontro com o ídolo, depois de 4 anos de realizado o sonho registrado pela NTV, jovem fala com o ex-goleiro Fulman. Futebol, Atlético sente desfalques e é derrotado em duelo contra o Atlético Paranaense. A América vence nos pênaltis e garante vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil. Essas e mais informações agora no 30 Minutos. Música O jornalismo da NTV também fez levantamento de custo por voto dos vereadores eleitos em Pato de Minas. Para chegar ao valor, foi considerado o resultado da divisão das despesas informadas ao TSE até esta quarta-feira, pelo número de votos de cada vereador. Para chegar ao custo por voto, foi considerado o resultado da divisão das despesas informadas ao TSE até esta terça-feira, pelo número de votos recebidos por cada prefeito. Também foi apontada qual a maior despesa. Em Pato de Minas, segundo informado ao TSE, o prefeito eleito Falcão teve uma despesa de R$ 170.908,00 e recebeu 38.415 votos. Logo, o gasto por voto foi de R$ 4,44,00. O maior gasto foi com a empresa Coeste Pesquisas, Construtoria e Projetos Limitada, R$ 32.900,00. Em Presidente Olegário, a despesa informada pelo Sargento Reines ao TSE foi de R$ 61.070,00. Recebeu 6.138 votos. Assim, o gasto por voto foi de R$ 9,94. O maior gasto foi com a Graf Press, gráfica e editora Presidente Limitada, R$ 18.456,00. Em Lagoa Formosa, a despesa informada por Didi é de R$ 42.090,00. Obteve 6.374 votos. Assim, o custo foi de R$ 6,60,00. O maior gasto foi com a Gink Arte Limitada, R$ 7.700,00. Em Carmo do Paranaíba, Dr. César informou uma despesa de R$ 17.114,00. Recebeu 6.450 votos. Logo, o gasto por voto foi de R$ 2,65,00. O maior gasto foi com a gráfica Vargas, R$ 7.600,00. Em Coromandel, Fernando Breno informou ao TSE uma despesa de R$ 20.802,00. Obteve 6.905 votos. Assim, o gasto por voto foi de R$ 3,01,00. A maior despesa foi com Anderson Clayton Machado, R$ 6.200,00. Em Lagoa Grande, Edson Sabino informou despesa de R$ 31.600,00. Teve 3.393 votos. Logo, o gasto por voto foi de R$ 9,31,00. A maior despesa registrada no TSE foi com Sandra Nogueira de Oliveira, R$ 14.341,00. Em Varjão de Minas, Valtinho informou uma despesa de R$ 37.130,00. Obteve 2.224 votos. Logo, o custo por voto foi de R$ 16,69,00. O maior gasto foi com a Grafipress, R$ 7.935,00. Em Vazante, Dr. Jaques informou despesa ao TSE de R$ 75.803,00. Obteve 7.742 votos. O custo por voto foi de R$ 9,79,00. A maior despesa foi com a Central Contabilidade P&L Limitada, R$ 25.000,00. Em patrocínio, Deromarra informou despesa de R$ 361.649,00. Obteve 29.493 votos. Logo, o custo por voto foi de R$ 12,26,00. A maior despesa foi com Júlio César dos Reis, R$ 41.375,00. Já já, estudantes de escola pública que não entregaram caderno de atividades podem ser reprovados. 15% estão nesta situação. E regiões mineiras regridem para ondas mais restritivas do Minas Consciente. Mas Noroeste permanece na verde. Cerca de 15% dos estudantes das escolas estaduais de Patos de Minas ainda não entregaram os cadernos de atividades. Isso significa que eles podem ser reprovados. Por isso, a Superintendência Regional de Ensino pede atenção às crianças e adolescentes. Desde março, as aulas da Rede Estadual de Ensino estão acontecendo de forma remota. Até dezembro deste ano, serão sete planos tutorados de ensino distribuídos. Todos contarão como cargo horário. Esses PET são um estudo que o aluno faz de todo o conteúdo que ele tem durante o ano. Então, a Secretaria, juntamente com a Escola de Formação, eles elaboraram esse caderno de atividades de acordo com o plano, também com o currículo. Então, é tudo dentro do currículo. E esses planos são que os alunos... Essa aprendizagem durante esse ano, como o ensino é remoto, para os alunos não perderem o ano, a Secretaria elaboraram os PETs que estão fazendo em casa. Cabe à Superintendência Regional de Ensino 61 escolas, aproximadamente 25 mil alunos. Até o momento, 85% dos estudantes já entregaram os cadernos de exercícios. A Secretaria já pediu que as escolas recolhessem o PET 1 e 2, até para saber se os alunos fizeram ou não. E os diretores, juntamente com a equipe da escola, eles estão comunicando às famílias que façam a entrega desses PETs. Nós temos aí a média de 85% que já entregaram. E esses 15% que não entregaram, os diretores ainda estão buscando, através de famílias, para que eles possam entregar. Em janeiro, será a vez do PET avaliativo. Por meio dele, será possível se ter panorama da aprendizagem dos alunos. É uma revisão de tudo o que foi feito, dos sete PETs anteriores, e para ver essa aprendizagem desse aluno. Agora, não sabemos essa porcentagem que o aluno vai ter para ser aprovado, a gente ainda não temos nada, a Secretaria ainda não posicionou. Mas seria o quê? Até para a gente saber, no ano seguinte, qual a aprendizagem que o aluno teve, o que ele desempenhou durante esse ano. Ainda, há risco de reprovação para aqueles que não seguirem as propostas. O aluno que não fez nenhuma atividade, que não devolveu, que pelo menos se ele tentou fazer, não conseguiu, mas devolveu o PET, essa carga horária, quer dizer, subentende que o aluno tentou, não conseguiu, então ele não pode ser reprovado que ele tentou. Mas aquele aluno que não fez nada e que não devolveu, ele vai ser reprovado, por quê? E aí, a própria Secretaria já pensa que esse aluno já não está mais frequentando nem os estudos, que ele já é um desistente da escola. Por isso que a gente alerta muito os pais. Faça a devolução, nem que seja essa devolução que ele não tenha feito tudo, mas que devolva para a escola, porque no momento agora nós estamos computando carga horária. Então nós precisamos que esse aluno dê um retorno para a escola. E pelas sextas semanas seguidas, a macro região noroeste permanece na onda verde do Minas Consciente, mas em outras regiões de Minas Gerais houve regressão, e o mapa do Estado voltou a ficar colorido de vermelho. O Comitê Extraordinário Covid-19 constatou o aumento de 11% da incidência da Covid-19 nos últimos 14 dias em Minas Gerais e deliberou nesta quarta-feira que quatro macro-regiões regridam para fases mais restritivas do Minas Consciente. As outras nove regiões, inclusive a noroeste, permanecem na fase mais flexível, onda verde do plano. Em Minas Gerais, nas últimas 24 horas, foram registrados quase 2.600 novos casos e 43 mortes pelo boletim epidemiológico. Ao todo, foram infectadas 390.337 pessoas, mais de 359 mil curadas. Cerca de 21 mil seguem internadas ou em isolamento domiciliar. E 9.648 mineiros perderam a vida para a Covid-19. Apesar de no boletim municipal de Patos de Minas constar óbito a ser lançado, Patos de Minas perdeu também mais uma vida para o vírus. O enfermeiro Renato Nunes Caixeta, de 39 anos, nesta quarta-feira. Ele era irmão do enfermeiro Breno Nunes Caixeta, que havia falecido no dia 27 de outubro, também por Covid-19. Na sequência, aqui no 30 Minutos, reencontro com o ídolo. Depois de quatro anos de realizado o sonho, registrado pela NTV, Jovem Fala com o ex-goleiro Fulman. A Clínica Laboratório Mais Exames, neste novembro azul, está com valores especiais. Check-ups homem, a partir de R$ 139. E neste mês de novembro, o paciente que agendar consulta com o nutricionista, ganhará a avaliação de biopedância, que avalia peso corporal, gordura corporal, massa muscular, idade metabólica, dentre outras. Ligue e garanta sua vaga, 3814 1616, ou pelo 99862 1616. A Clínica Laboratório Mais Exames fica na Praça Santana, número 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida. Gente, a Clínica Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia, você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames, realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, router, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais exames, mais pela vida. Há quatro anos, a NTV registrou o encontro de um garoto de 11 anos com o ídolo, na época o goleiro Fulman. E nós promovemos o reencontro. Luiz Fabiano ainda segue Fulman, que agora trocou os gramados pelo palco. Você se lembra deste garoto? É o Luiz Fabiano, que gravou conosco em 2016, num encontro mais que especial com o ex-jogador Fulman, que era goleiro da URT. Na época, a reportagem marcou a vida de muitas pessoas, com direito até a uma pegadinha. A expressão do jovem, que naquele ano tinha apenas 11 anos de idade, já demonstrava todo o sentimento e admiração que tinha pelo jogador. O Fulman não está aqui, bicho? Não, não está não. Cara, combinou de conhecer o Luiz Fabiano hoje, senhor? Não, mas ele deixou um recado aqui para o treinador, porque eu tenho que te avisar, cara. Ele está em Paxina? Está, ele está em Paxina. O pessoal ligou lá que eu tenho que ir rápido assinar o contrato. O menino caiu no choro diante da pegadinha, mas depois veio a surpresa, o encontro com o ídolo Fulman. Teve até presentes para o pequeno jogador. Os anos passaram e o Luiz cresceu. Hoje tem 16 anos, mas a admiração se manteve, juntamente com as recordações daquele dia. A camiseta autografada pelo ídolo continua no peito. Depois da reportagem, o Luiz ficou famoso aqui em Patos. Hoje em dia, em muitos lugares que eu vou, eles chegam e perguntam, Ah, você que é o garoto que conheceu o Fulman? Sabe, acaba que essa reportagem repercutiu bastante. A paixão é antiga e começou durante uma partida do jogador que o jovem acompanhava. Fui durante um jogo da URT contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, em BH. Eu lembro que nesse jogo, eu acho que a URT empatou, não lembro se foi 0x0 ou 1x1. Mas eu lembro que nesse jogo, assim, o Fulman se destacou bastante. Eu acho que ele foi até premiado como o melhor em campo do jogo. Quem se recorda do fato também é o policial aposentado Magela, que organizou o encontro. Toda vez que eu vejo o vídeo, eu ainda me emociono, né? Então foi um momento muito legal, muito marcante. E após quatro anos desse encontro, nós vamos refazê-lo. Aqui comigo, o Fulman, agora por videochamada. E conta pra gente primeiro, como que você se recorda daquele momento, daquela reportagem, aquele encontro com um dos seus fãs? Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês de Matos. Isso é uma alegria muito grande. E, como você citou, depois de quatro anos, né? A gente se reencontra agora em formato online. Mas eu lembro que o Luiz Fabiano era menorzinho, né? Agora tá bem grandão. E que tinha esse sonho de me conhecer, né? Esse sonho de poder estar comigo. Foi uma manhã muito legal. Uma manhã incrível, que pra mim foi mágico. E vamos ao reencontro. O Luiz ficou até sem palavras diante da presença do ex-jogador. Feliz, mano, por esse momento. Feliz por encontrar com você novamente. Um abração pra você aí. Sigo acompanhando você ainda nessa carreira musical agora. Espero o dia que você vier aqui em paz aqui, nós podermos se encontrar novamente. Tô vendo que tá ainda com a minha camiseta, que eu dei na época pra ele. Muito legal. Luiz Fabiano, obrigado por esse carinho. E tenho a certeza que isso me motiva mais pra me seguir em frente, cara. Eu fico muito feliz em poder receber esse carinho. Em poder saber que realmente você é um cara que torce bastante por mim. Que me acompanha. Eu fico super feliz. E agora na música, quem sabe um dia eu possa voltar aí pra Parthas. E fazer um show pra todos aí. Matéria linda e eu fico muito feliz em ter feito parte da produção dela. Na sequência tem mais futebol. Atlético sente desfalques e é derrotado em duelo contra o Atlético Paranaense. E a América vence nos pênaltis e garante vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil. O surto de Covid-19 no Atlético fez o time sucumbir em campo, diante do Atlético Paranaense. Em duelo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo perdeu por 2 a 0 no Gigante da Pampulha. Em pleno Mineirão, o Atlético sofreu a primeira derrota como mandante no Brasileiro. Com 12 baixas, 8 em consequência do coronavírus, 2 por lesão e 2 por convocações, o time não teve tempo de treinar com a formação que foi para o campo. Cometeu muitos erros, principalmente na parte defensiva. Com isso abriu espaço e Christian e Nicão marcaram os dois gols da vitória do Atlético Paranaense ainda no primeiro tempo. O técnico interino do Galo tentou explicar a derrota. Hoje a gente não conseguiu ter essa velocidade pelas trocas, pelas situações que aconteceram. E isso teve um impacto muito grande porque a gente não conseguiu desequilibrar a equipe do Atlético Paranaense, as linhas de defesa deles. E principalmente não conseguimos ser agressivos ali na última linha. Tanto que a gente tentou ao longo do jogo várias alternativas, né, que foram sendo passadas pela comissão do Sampaoli. A gente teve uma comunicação permanente com eles. A gente sofreu com os contra-ataques. O Atlético Paranaense pouco nos atacou com a bola, em organização, desequilibrando a gente, circulando. Ele teve muito perigo nos contra-ataques, que foi onde ele fez os dois gols e acabou construindo mais uma ou duas chances ao longo do jogo. Mesmo com mais posse de bola, o time alvinegro não ameaçou o gol adversário. A Covid-19 fez o Atlético sucumbir. E daqui pra frente, terá que se equilibrar. O que mais impacta é a gente não ter conseguido trabalhar essa equipe, né, junta, né, devido à situação. E aí acredito que defensivamente hoje, a gente conseguiu fazer um jogo dentro da ideia de jogo que é construída pela equipe, né, que o Sampaoli constrói. E essa identidade que já está muito clara, que qualquer equipe do Brasil conhece, qualquer torcedor do Galo já se identifica. jogar no campo adversário, pensar mais no gol de ataque do que no gol de defesa, ser agressivo nas transições. E quando você acaba perdendo um pouco essa coordenação dos movimentos, você acaba sofrendo com contra-ataque, porque você perde bola em zona do campo que você não poderia perder por decisão errada daquele jogador. E aí, na hora que você vai pressionar, às vezes o jogador está muito distante, isso obriga a sua defesa a correr pra trás em momentos que ela teria que correr pra frente. Então, assim, toda essa coordenação, ela vem com treino. Então, quando a gente acaba numa sessão de treino, tendo que colocar um jogador que veio da equipe sub-20 nessa linha pra gente poder defender, isso acaba mexendo nessa situação. Vai desequilibrar em algum momento pra um lado, em algum momento pro outro. Talvez se alguma equipe conseguir não passar por ele, ela vai ter vantagem. E já aconteceu com outras equipes. Mas é algo que está acontecendo. A gente teve uma situação de lockdown, agora tem crescido porque a gente voltou a ter uma rotina normal, então a gente vai ter que estar preparado pra isso. Os testados positivos para a Covid-19 continuam fora do jogo contra o Ceará no próximo domingo, às quatro horas da tarde, no Castelão. Mas voltam ao galo. O zagueiro paraguaio Júnior Alonso e o atacante venezuelano Savarino, que estavam jogando na seleção de seus países. E na disputa, nos pênaltis, o América garantiu vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil, pela primeira vez na história. O técnico do Coelho criticou a provocação do adversário. Mas o gigante foi derrubado pelo América Mineiro. O Coelho empatava com o Internacional nesta quarta-feira em 0x0, até o último lance do jogo, quando o Inter surpreendeu e marcou com o Iuri. A decisão para a vaga da semifinal da Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis. Que sufoco! O Endel, para o Colorado, desperdiçou a última cobrança e deu a vaga ao Coelho. 6x5 para o time de Lisca. E o comandante do América criticou a postura do jogador Rodinei do Inter. Seu Rodinei foi muito mal quando eles empataram o jogo, sabe, Rodinei? Você não precisava ter feito aquilo que você fez, se virando para o banco e botando as mãos nos órgãos genitais seus, sabe? Mandando a gente para tudo que é lugar. O jogo ainda não tinha acabado, meu parceiro. Futebol, talvez você tenha que aprender um pouquinho mais, que só termina depois dos pênaltis. E aí a gente teve competência nos pênaltis também, tranquilidade. Agora é pensar no próximo adversário. Agora é calmar, recuperar bem. Sábado já temos um jogo dificílimo na Série B contra o Operário, em Ponta Grossa. Um time que a gente conhece bem, vários jogadores que já jogaram comigo que estão lá. O Coutinho, o Bueno, o Pedro Quem, o Vilela. O Ricardo Silva, que fez um grande trabalho aqui. Hoje é o quarto zagueiro do Operário. Então vai ser um jogo muito difícil para a gente. A Série B está muito encruada. O jogo contra o Operário, que o Lisca falou aí no sábado, às 4h30 da tarde, em Ponta Grossa, no Paraná, é válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje, quinta-feira, a partir das 18h, tem o programa Entrevista com o Matheus Borges. Muita diversão e interação com você, telespectador. E, na sequência, tem o Boteco da Nossa. Então, sua tarde de hoje, a diversão já está garantida. Sintonize aí no canal 8.1, também no nosso site, ntv.tv.br, e também nas nossas redes sociais, arroba ntvpatosdeminas. O 30 Minutos vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem mais informações agora com o programa Gui Boaventura. Bom dia, quase boa tarde, Gui. Tudo bem? Você está apressada hoje, hein? Nossa, igual a locutora de rodeio, senhor. Hã? Igual a locutora de rodeio. Boa tarde para você. Tudo bem? Se dia está lá. Tudo e com você? Bom também. Ó, Gui, e hoje choveu, hein? Eu tranquei minha casa dessa vez. Você viu? Você não deixou a Greta lá, não? Não deixei, não. Gui, foi um desespero. Eu achei que eu ia chegar lá em casa, minhas cachorrinhas iam estar nadando. Graças a Deus, não. Estava sequinho, não morreu lá em casa. Mas choveu bastante, choveu. Eu não sei quanto foi a precipitação. Eu até queria perguntar para a Yandra, porque ela que vê essas coisas aí, né? Podia dar uma olhada para a gente aí, mas o tempo está aí. Agora deu uma cego. Está aí, está fuscado, né? Está chovendo? Choveu desde a madrugada, né? Parece que deu uma cego agora. Na madrugada choveu muito, né? Uma chuva mansinha, mas com uma precipitação muito grande. Foi muita água que caiu sobre Patos de Minas na madrugada de ontem. Muito bem-vinda, por sinal, né? Essa é a época assim mesmo, né? E a gente estava... A previsão de ontem era para temporal. A gente até falou aqui nessa nossa transição. E na hora que você estava falando, estava passando o temporal. Sim, mas não é desse temporal que é o problema, né? Aquilo ali, muita chuva, não é um temporal. Temporal vem com vento, com granizo. Igual a gente teve daquela última vez. Daquela última chuva que ventou muito, arrancou árvores. Sim, igual o que passou a semana passada lá em Santana de Patos. É. Aquilo é no temporal. Não, mas esse que choveu, essa chuva, essa chuva é uma chuva abençoada. Só vai molhar bem a terra mesmo, né? Vai encher os rios. Levar a água no subsolo, que é extremamente importante, né? É. Então, bacana. Coisa boa. O Gui, além de chuva, vamos falar de uma coisa que realmente aconteceu hoje. O avião da China, que pousou aqui já com as 120 mil primeiras doses da Coronavac, né? Lá em São Paulo. Pois é. Que bacana que isso já está se agilizando, né? É. Apesar das discussões. Agora vem... E nós estávamos só no jogo político e científico. Ou científico e político nesse campo. Agora nós temos o jogo comercial, né? O comércio agora, como é que se vai comprar isso aí? Vai comprar de quem? Quem vai fazer o melhor preço? Quanto que vai ser comercializada, né? Quem vai ter, na realidade, vacina para oferecer para o Brasil? Essa vacina que foi oferecida para o Brasil, aí da Pfizer, por exemplo, ela... Hoje no Brasil ela é inviável. Tá ali a... Como é que é o seu nome aí? Como é que é o seu nome? Erika. Como? Erika. 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 A Erika deve saber disso, deve mexer com vacina, sabe disso. Algumas vacinas têm uma estabilidade térmica um pouco mais complicada. A da Pfizer é assim. Ela tem que ficar a 70 graus negativos. Ela não pode ficar nessa temperatura de freezer que nós temos aqui comum, que é de 2 a 7 graus, me parece. É isso, Erika? De 2 a 7 graus. Então, ela não serve para isso. Então, como é que vai transportar isso para o Brasil? Como é que você vai comprar essa vacina e vai... A logística disso é complicada. E isso acaba influenciando aí no preço final que vai chegar as pessoas que vão comprar a vacina? Não, isso acaba influenciando em comprar ou não. Porque o Brasil não tem essa estrutura hoje posta e colocada para... Você já imaginou essa vacina chegar lá no postinho, lá no... Você morre em qual bairro? São Francisco. Você já pensou em chegar lá no posto do bairro de São Francisco? Como é que ela vai ser acomodada lá? Não tem jeito, não tem... Não tem estrutura, né? Não tem estrutura para essa vacina ainda. Então, eu estou dizendo isso e é o seguinte, não estou falando nada da vacina, não estou falando que deve comprar essa ou aquela, que isso eu vou falar isso. O que eu estou dizendo é a questão da brevidade das coisas, né? Da urgência que nós temos. Quando eu falo, chegou a vacina no Brasil. Bom, e daí? Chegou a vacina no Brasil. E chegou para quem também, né? Essa vai para o Butantan. Nós temos condição estrutural para envasar essa vacina, para distribuir essa vacina, para acomodar essa vacina no terminal dela, lá onde o cidadão vai receber a sua dose. Então, tem tudo isso. A logística disso, ainda para nós, é uma logística insegura e complicada, né? Você acha que talvez a solução, então, seria termos, aí, então, comercializar a própria vacina que vem sendo desenvolvida no país? Não, a solução para qualquer vacina tem que ter a logística. Porque como é que vai distribuir isso no Brasil inteiro com a estrutura que nós temos? Nós temos estrutura para distribuir essas vacinas que estão aí já há muito tempo, né? E as pessoas, e o Brasil tem equipamentos para acondicionar, para transportar e para acondicionar essas vacinas. Essa do coronavírus é diferente. Tem algo adequado, então, porque senão é um custo muito grande. Não, mas vai ter um custo grande. Vai ter um custo alto. E é melhor esse custo do que o custo que nós estamos pagando hoje para combater o vírus, para fechar comércio, para mexer na questão econômica do país, para ter estrutura para colocar hospital de campanha, leitos de UTI, não sei o que mais. Essa estrutura da vacina é infinitamente mais barata. O problema é que vamos ter que gastar isso tudo de uma vez. Mas tem que gastar, porque o certo é se o resto tudo, né? Pois é, Guilherme. É isso aí? É isso aí. Vamos que vamos. Já que hoje você não deixou a greta da janela aberta... Hoje eu não tenho que ir embora correndo, não. Não tenho que ir embora correndo. Pode sair devagarinho. Não, sabe que eu passei... Ontem eu estava aqui na porta da emissora, esperando para ir embora, já esperando uma coisa muito assustadora lá na minha casa, de tanta água. Aí passou um telespectador e falou Ô, Isis, não esquece de fechar a greta da janela, viu? Está vendo? Todo mundo te aconselhando. Está vendo? Um abraço para você, Isis. Até mais. Abraço, tchau.